olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a esse vídeo nesse vídeo pessoal vou falar três coisas que impedem a sua rosa do deserto florescer se você tem uma rosa do deserto que não consegue fazer ela florescer assista esse vídeo e veja essas três coisas que eu vou falar que uma delas com certeza é o que está acontecendo com a sua planta então vamos lá vamos para o vídeo irei começar falando sobre o primeiro motivo mostrando essa planta aqui que está cheia de botões mesmo chovendo aqui na minha região acho que vem bastante os últimos dias já está com quase 20 dias que chove aqui essa planta aqui pessoal está adaptada na chuva já adaptada ao ar livre por isso pessoal que ela não está perdendo muito os botões vocês estão vendo está segurando todos os botões aí o primeiro motivo é só primeiro motivo é exatamente esse a planta tem que estar adaptada ao ar livre olha só aqui não tem praticamente sombra tem só um pouquinho desses pés de maçã aqui mas ela leva pelo menos aqui seis horas de sol por dia e esse é o grande problema pessoal do pessoal de vocês que que não quer deixar o deserto no sol né a rosa do deserto só tem que tomar sol esse é o primeiro motivo isso aqui é essencial não tem como não né eu tenho algumas clientes aqui que compra rosa do deserto e eu falo que tem que tomar só a aí o pessoal pega e deixa na área né que pega uma hora de sol duas horas de sol por dia mas dificilmente a planta vai florescer pessoal e quando floresce floresce pouco né esse é o primeiro motivo e eu já ia esquecendo de falar também pessoal caso você tem uma planta que não está tomando sol que tá na área e tá pegando bem pouquinhas horas de sol por dia o que que você vai fazer você vai colocar no sol mas você não pode simplesmente pegá-la e jogá-la no sol o dia todo porque se você fizer isso pessoal ela vai ter queimadura nas folhas no tronco e dependendo da região se for uma região muito quente é esse cara até matar planta porque porque a planta está acostumada pessoal na sombra aí você tem que adaptando ela não só aos poucos por exemplo sua planta pega duas horas de sol por dia na primeira semana você vai colocar três horas três horas de sol está o suficiente na segunda semana você aumenta mais uma hora e assim sucessivamente até a planta acostumada e depois que ela acostumar pronto a rosa do deserto é uma planta incrível você adaptando ela ela sobrevive até é na chuva né por exemplo aqui ó quanto na chuva no ar livre se adaptou está florescendo mesmo na chuva não está caindo os botões e é isso aí pessoal agora vou mostrar o segundo motivo segundo motivo pessoal segundo motivo é a questão da adubação vou falar sobre isso mostrando essa segunda enfeite aqui olha só essa planta aqui ela não está bem adubada a flor não cresceu muito normalmente essa flor aqui é grande ela é bem mais as cores bem mais vivas né aí a falta da adubação causa isso poucas flores e o tamanho da flor é diminui bastante e a cor também influencia bastante não fica com aquela cor tão viva né se você é uma adubação bem feita ela vai florescer muito e vai ficar com as cores mais vivas e as flores um pouco maior aí qual adubação que é bom para floração né adubação rica em fósforo e potássio você fazendo isso a planta vai tem de tudo para florescer né florescer bem uma adubação caseira que você pode fazer pessoal é adubar com farinha de casca de banana misturado com farinha de osso e um pouquinho de farinha de casca de ovo ou que não pode botar uma quantidade boa né para cada 3 para cada litro de substrato você pode colocar três colheres uma de cada um colheres de sopa aqui na lateral do vaso a planta vai ficar adubada por no mínimo seis meses né você fazendo isso mas se quiser um adubo mais prático você quer comprar por exemplo eu indico pra você já é o forte flores o forte rosa do deserto muito bom pessoal bem prático você coloca uma tampinha de garrafa pet diluir um litro d'água e rega a planta ela rapidinho floresce pessoal e fica bem bonita a planta tem outros outros adubos também né essa aqui é só uma dica que eu tô dando pra vocês tem outros adubos que funcionam também e o terceiro motivo pessoal que impede sua rosa de florescer eu irei mostrar olha só essa planta pessoal enorme né planta com quase dois metros planta de galho já fiz um vídeo sobre ela essa planta estava no chão por isso que ela cresceu bastante né estava embaixo de um pé de laranja estava tomando um pouco sol uma terra nitrogenada rapidinho cresceu isso aqui é uma obesa comum rosa do deserto obeso comum olha só uma prata de galho né como vocês estão vendo aqui por incrível que pareça pessoal isso aqui tem menos de dois anos esse galho que foi plantado cresceu bastante e como vocês estão vendo aqui essas partes de baixo aqui não tem flor nem botões e em cima está cheio de flores aqui pessoal é o encheito olha só o que eu quero mostrar com isso pessoal olha só a genética original dessa planta ela praticamente não coloca flores por isso que eu fiz o encheito em cima é essa é o que pode estar acontecendo com a planta de vocês pode ser genética de florescer pouco às vezes você coloca num sol faz uma adubação tudo certinho e a planta não floresce quando floresce floresce pouco aí isso pode ser genética pessoal aí caso esteja acontecendo isso com vocês vocês vão ter que procurar uma planta de uma genética que floresce bem que floresce também né e fazer encheito olha só a parte de cima aqui tem mais ou menos de dois a três meses que eu fiz esse encheito aqui e desde que eu fiz o encheito essa planta não parou de colocar flor tá sempre cheia de flores olha só que linda flores e botões e a parte de baixo olha só nada de flores e quando floresce pessoal aqui floresce bem pouco os botões caem quase todos aí não é problema de adubação não é problema de falta de sol o problema aqui é genética mesmo e as dicas que eu tinha para passar para vocês era essa pessoal vou ficando por aqui espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo